Olá, Matheus, beleza? Comentou de Unip, né? E bem observado. Você me perguntou pra dar uma olhada, mas falou, no mensal, eu tô vendo ela pode cair? Olha, no mensal, uma coisa que eu vejo interessante, né? Ela tinha uma subida, voltou até a região das médias, não conseguiu a subir e manteve uma lateralização. Eu acho que o mercado não vai ficar contente, Matheus, se perder aqui o 62, ó. Então, a gente sempre no mercado quer ver topos e fundos ascendentes, né? Então, parece que ele vai descer e rompe topo, parece que vai descer e rompe topo, parece que vai descer e rompe topo. Fazendo tendência de alta, mas se em vez de romper topo ele começa a romper fundo, aí a gente entra em tendência de baixa. Então, eu acho legal mesmo essa observação que você teve, que se perder o 62, não fica legal. Vamos dizer que ela tem um jeitão de alta ainda, né? Porque ela ainda está acima das médias, uma subida, desceu pouco, lateralizou. Não dá para dizer, ó, está caindo tudo, né? Não dá. Então, ela está desde maio de 2023, se quiser falar junho, numa lateralização no gráfico mensal. Mas não, eu não ficaria contente se ela perdesse, graficamente, né? A gente não sabe se ela perde, não perde. Não gostaria, eu acho que muita gente não gostaria que perdesse no mensal a região de 62. Então, ela perdeu um pouco da força e quem mostra também é o MACD, que já ficou negativo. A distância das médias também diminuíram. Então, são sinais que ela perdeu força. No gráfico semanal, você vê uma lateralização. Tem aqui, ó, uma região de resistência. Aqui, opa, ficou torto. E uma região de suporte, até pegando desde aqui, se você quiser pegar, aqui, uma região de suporte. O que que eu percebo? Que eu não tenho nem tendência de alta, nem tendência de baixa. Ela nem está rompendo topos, nem está rompendo fundos. O que acontece? O mercado parece estar indeciso. Eu não sei porquê, não acompanho a Unip, mas percebo que o mercado está indeciso. Ele não sabe se deve ir para cima, se deve ir para baixo. Olha aqui, ó, tem essas regiões aqui. Se você quiser até falar, olha, mas eu estou vendo um pouquinho mais subida aqui, até a gente pode ver isso melhor no diário, tá aqui, ó. Aí sim, a gente consegue ver melhor, ó. No diário, a gente está vendo topos e fundos ascendentes. Ah, Botelho, não está aquela subida maravilhosa, né? Não, não está aquela subida maravilhosa, porque você vê que tem lateralização. No mensal, no semanal, o diário vai ser praticamente a mesma coisa. Subiu um pouco a mais do que desceu? Sim. Então, para um trade curto, para um swing trade curto, vendo aqui, então, mensal, de lado, mas mais para cima do que para baixo, semanal de lado, o diário, leve subida. Se fosse para eu chutar, né? Se eu quisesse entrar para um swing trade mais curto, eu pensaria ainda em subida, por causa do diário. Mas você vê que os dois maiores, então, para um swing trade mais longo, olha, tenha paciência, porque ela desde junho que está lateralizada. Ah, Botelho, mas será que eu vou entrar e ela continua lateralizada? Não sei. Vou colocar o índice de cair. Só mostrando para você que temos uma lateralização nos tempos maiores, tá? E para gráfico de 60, que aí é para quem faz um swing trade bem curto, ou para day trade, você vê que ela tem topos maiores e fundos menores aqui. Não sei se vai ser um fundo, né? Mas ela não consigo ver uma tendência. Poxa, Botelho, então, lateralizado, viés de alta, mas lateralizado no mensal, no semanal lateralizado, no diário. Está mais para alta porque rompeu levemente os topos, mas não está bonito. E no 60 também não tem tendência. Tem que ter paciência. Se quiser fazer algum trade nela, tenha paciência. Mas, você que sabe, escolhe o gráfico que você quer usar, né? Se é mensal, semanal. E paciência, vê se desencanta para o lado que você quer. O que eu gosto é o seguinte, pegar, por exemplo, aqui o semanal, que ele rompa para cima e depois desça, para eu pensar em entrar, ou que ele rompa para baixo e depois suba para pensar em entrar. Lógico, se ele romper para baixo e subir, eu quero venda para ver se ele continua tendência. Se romper para cima e voltar, eu quero entrar para compra, para ver se ele manter a tendência de alta, tá? Mas precisa romper. Se eu for pensar em entrar, precisa dar o ar da graça. Ou rompe topos ou rompe fundos, eu quero uma definição. Então, eu ficaria, humildemente falando, como um amador, fora viés mais de alta. mas eu acho que está um pouco arriscada. Vê o que você acha. Lembrando que ele está só batendo um papo, é que você é que decide se entra ou não, se concorda, discorda, que não tem fórmula certa para dar certo. Vê o que você acha. Você acha que o mercado está para peixe ou ele está parado? Abraço, Matheus. Grande abraço, pessoal, também de lá, para as Minas Gerais. Abração. Então,